Salve, Nassauro, Obra Negra! Tudo certo? Crack ou bagre de hoje, com um dos personagens mais polêmicos de talvez a história do Atlético, tá? Vamos trazer um jogador de 2005, é! Muita gente aqui não gosta do Pedro Henrique pelo que ele fez em 2022 lá na final. Foi expulso, prejudicou o furacão. E em 2005, o Fabrício que perdeu um pênalti na final. Se lembra disso? É, meu amigo, o Fabrício perde um pênalti, chuta na trave, uma cobrança de penalidade máxima quando a partida estava 1x0 para o São Paulo naquela finalíssima no Morumbi da Libertadores de 2005. Ainda dói para você? É, para mim, as lembranças não são tão boas daquela partida, daquele lance específico. Mas, no geral, as lembranças do Fabrício são bem positivas, tá? O Fabrício era o nosso principal meia, o Fabrício jogou muito bem naquela Libertadores. Chega também a jogar bem no Campeonato Brasileiro, onde o Atlético faz uma campanha de recuperação, né? Sai lá de baixo para ficar em sexto colocado, né? E o Fabrício foi muito bem naquele ano. Sai em 2006, a torcida, eu lembro que pegava bastante no pé do Fabrício depois daquela final. Isso acabou prejudicando um pouco a carreira dele no furacão, assim como a do Pedro Henrique, tá? Mas o Pedro Henrique falhou e falhava em tantos outros jogos. O Fabrício nos ajudou muito mais. Por isso, Fabrício, olha, não sei se eu te perdoei ainda por aquele lance. Tá quase 20 anos, mas a minha mágoa ainda existe. Mas eu tenho que admitir que no resto da tua passagem pelo Atlético, você foi craque! E é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E semana que vem tem mais craque ou bagre. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.